Eita que eu quero ver sua pinga com esse shortzinho de pé de serra Arrasta o chinelo, puxa o olho e sanfoneiro Eita shortzinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega dançar O porro tá animado, ninguém pode deslutar, pois é Eita shortzinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega dançar O porro tá animado, ninguém pode deslutar Nesse porro a gente dança coladinho No passo miudinho é tão gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar Nesse porro a gente dança coladinho No passo miudinho é tão gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró como eu iria dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró como eu iria dançar Tá bom demais É o forró rabo de saia Eita chatezinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega dançar O porro tá animado, ninguém pode deslutar Pois é Eita chatezinho de pé de serra Quando o sanfoneiro pega na sanfona pra tocar E eu com a minha nega dançar O porro tá animado, ninguém pode deslutar Nesse forró a gente dança coladinho No passo miudinho é tão gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar Nesse forró a gente dança coladinho No passo miudinho é tão gostoso requebrar E de manhã tá todo mundo com sono Tá todo mundo pregando, ninguém para de dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró como eu iria dançar A nega dançou demais O balanço dessa nega me faz delirar Quando eu danço com ela não posso parar Mas se não fosse forró como eu iria dançar Música